Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando hoje é a tia Pati, oba! E estamos aqui na creche pra desvendar mais segredos, oba! Por aqui, a Aninha já tá aqui, ó, brincando aqui nesse pula-pula de sapinho, oba! Ela vai me ajudar aqui a gente encontrar todos os segredos Ah, isso aqui é muito, muito, muito legal Esse pulha-pula Eu tô adorando Opa, então vem cá comigo, Aninha Vamos tirar aqui, ó, o seu chapéu Que é... Ah, sim, pessoal E essa roupinha aqui, ó, é de piloto Aqui, ó, lá do aeroporto O Pedrinho mostrou aqui Como que faz pra conseguir Essa roupinha aqui Tá muito, muito, muito fofinha Eu vou deixar aqui nos cards No final desse vídeo aqui pra vocês acompanharem Combinado? Bom, hoje o Segredos, é, são lá dentro Da creche, então bora correndo Já entra aqui, oba, chegamos E aí, então Vamos descobrir os segredos que a gente Tem por aqui Bom, primeira coisa, aqui, ó, na parede Gente, tá faltando, olha só Uma joaninha e uma Borboletinha Então vamos atrás Dessa joaninha e borboletinha A joaninha tá bem facinho aqui, ó, tá dentro desse Desse sapinho aqui, dessa caixa de sapinho E aí a gente só pega e coloca ela lá na parede Ó, aqui dentro dessa caixa também Já tem aqui, ó, um outro segredo Que a gente vai deixar aqui do ladinho Pra gente também Revelar aqui pra vocês Aqui pra cá, ó, do lado de cá Nós temos também, ó, essa caixa aqui Que também é um segredo Que a gente vai conseguir Aqui revelar Pra vocês Oba, hoje cheio de segredos Como é que o Pedrinho fala? Eita Segredos Bora, bora Então bora lá Precisamos achar, então, aqui A borboletinha Que eu vou deixar a Aninha aqui no chão Com ela brincando aqui Deixa eu pegar um brinquedinho aqui pra ela Que eu vou dar esse dragãozinho aqui Ela vai ficar brincando aqui com o dragão Ai, muito fofinha, gente Bom, a outra aqui A borboletinha Que a gente precisa colocar aqui na parede Vai estar, ó, gente Nesse outro carrinho aqui de brinquedos Ó, de ursinho Que fofo Tá aqui a borboletinha Bem fácil de encontrar E a gente vai colocar E, ó, tcharam Caiu um monte de coisas aqui de cima Aqui, ó Do teto E essas coisinhas que caíram, gente São, ó, brinquedinhas também Ó, vou dar aqui pra Aninha Esse coração muito, muito, muito fofo Olha lá, ó Vai brincar com o coraçãozinho Muito linda E aqui, ó Essas coisinhas aqui A gente consegue tirar Se eu não me engano, ó Ah, essas aqui são as peças, ó Desse quadrado aqui Que é o outro segredo Que a gente vai descobrir Eita Né, Pedrinho? Segredos Essa estrelinha não é daqui? Não Ah, sim, sim, sim Essa estrelinha é maior Vamos pra cá, ó Pro final aqui, ó Da creche Aqui a gente vai fazer mais um segredinho Desse aqui, ó Aqui em cima Aqui na parede Então essa estrelinha, ó Vai aqui em cima Aqui E pode ver aqui, ó No bercinho desses bebês mais fofos aqui Que tem Também tem as outras duas estrelinhas Ai, que fofura E aqui, ó Não perdeu-se urso Também temos aqui, ó A lua, certo? Que tá faltando aqui Volta pra sentar no carneirinho Pera aí Opa Aqui Ai, que legal Vamos colocar então Pra entregar pra Aninha Pra ver o que ela vai fazer, né? Andando por aqui A gente tem, ó Essa luminária Que fofura Essa luminária aqui, ó De ursinho Temos essa outra peça aqui Que é do nosso segredo Que eu já vou pegar aqui E temos esse outro coelhinho aqui também, ó De luminária Muito, muito fofo Que descem aqui Desse segredo Opa Então vamos correndo aqui pra cá É, onde está a Aninha aqui Onde estão os nossos outros segredos E eu vou entregar pra ela Esse mordedor aqui Pra ver quais são as animações Que ela vai fazer, ó Ela vai brincar Vai brincar um pouquinho Vai brincar, Aninha Ih, sim, sim, sim Esse mordedor é muito fofinho Tem uma aqui Uma Um moranguinho Uma estrelinha Muito, muito, muito lindo Ai, que bom, Aninha Que você gostou Então bora ver aqui Continuar Olha só Essa peça que a gente achou Lá naquele outro segredo Vai aqui, ó Gente, agora tá faltando A estrelinha e o coração Que estão aqui, ó Nesse quadro aqui atrás Se eu não me engano Essa é a estrelinha Vamos colocar ela aqui Não, não é Será que não é a estrela? Ixi, não é Tia Pathy Ai, você Tia Pathy E agora Onde que vai estar essa estrela? Bom, vamos ver primeiro Então aqui Se o coração é esse aqui Peraí Ai, que tá saindo tudo Calma aí Ai, cadê o coração? Não é o coração daqui também Tia Pathy Tá errado Não é E agora? Ô céus Onde estará esse coração? Vamos ter que achar Ah, aqui, ó Aqui, ó Tava dentro do carrinho De brinquedo E se eu não me engano Acho que a estrelinha Também vai estar aqui Olha só A estrelinha aqui dentro Oba E atenção Agora vai vir O nosso primeiro presente Ó Ai, que legal Conseguimos aqui, ó Um daqueles Móveis de brinquedo Né, gente? Deixa eu pôr pra cá Esse aqui Que a gente já descobriu Olha, ele gira Que coisa fofa Muito, muito, muito lindo E ele Deixa eu ver se ele tem interação Com Ah, deixa eu ver se dá pra colocar No berço, gente Pera aí Essa girafinha aqui Muito linda de imóvel Deixa eu ver Ah, não Que lindo Dá pra colocar em cima Do berço Ai, que coisa fofa Gente Olha isso aqui É pro bebezinho Interagir aqui E ficar vendo Ai, gente Que fofura Ai, muito lindo Muito, muito, muito lindo Bom, bora continuar aqui O nosso segredo Que a gente vai ganhar Mais um presentinho Oba Vou deixar aqui a minha Vamos ver Colocar aqui com ela Um outro brinquedinho Aqui pra ela ir brincando E ir se distraindo Ó O outro presente Que a gente vai ganhar Que é um segredo É esse brinquedo aqui, ó Que parece aqui, ó Tem um monte de partes E é um hambúrguer E uma parte dele Tá escondida aqui, ó Nesse carrinho Aliás, uma não Duas Estão escondidas nesse carrinho Do ursinho aqui, ó Bom, seguinte Vamos lá Pra gente montar, né Vamos montar as peças Aqui desse hambúrguer Por baixo, né Vai o pão E o que a gente vai Colocar aqui agora Ai, ai, ai Vamos colocar o tomate Vamos tentar Colocar o tomate Vamos colocar aqui A alface Vamos colocar aqui O hambúrguer O carne, né Gente, de hambúrguer Aqui Um queijinho Quem gosta de hambúrguer Aí, levanta a mão Eu Ai, eu adoro O hambúrguer Muito, muito bom A Aninha também gosta E o pão aqui É por cima E atenção A gente vai ganhar Tcharu Mais um Olha aqui Que fofo Agora é de dinossauro Gente Que fofura A Aninha vem comigo aqui Que a gente vai levar Esses dois aqui Lá pros bercinhos Gente Que fofo E você pode levar Pra sua casa Não é E colocar esses móveis Aqui no seu berço Gente Que fofura Vamos colocar aqui Ai, gente Que lindo Eu amei Esses presentes aqui Que a gente conseguiu Aqui Muito, muito, muito Muito fofo Ai, como é que a gente Fica fazendo essa animação A Aninha fica grudada Ali, ó No colo Ai, que legal Né, Aninha Esse foi muito fofo A gente conseguiu Esses dois móveis Muito lindo Um de girafinha E um de dinossauro Escrevam aí nos comentários Pra mim Qual que vocês acharam Mais fofinho Gente Eu amei os dois Os dois São muito, muito lindos E eu espero Que você tenha gostado Mas antes Aqui, ó A Aninha Tá com muito soninho Né, Aninha Você não tá com sonho? Ai, sim, sim Eu se piquei muito Esse segredo Foi muito demolado Muito Tô com soninho Ai, então aqui, ó Tem um bercinho Pra você Aqui, ó Aninha Te esperando Vamos ver se você Cabe Aqui, cabe Ai, que fofura Vamos deixar Aninha aqui Nanando um pouquinho E vamos encerrar O nosso vídeo Né, pessoal? Então foi isso Espero que você tenha gostado Aqui de descobrir Mais esses segredos Aqui E ganhar esses dois Presentes Aqui Na creche Do Avatar World Oba E se gostou Aproveita E já deixa aí O seu super like Se inscreve aqui No canal também Pra não perder Nenhum dos nossos vídeos E a gente se encontra Claro No próximo vídeo Mas antes Não esquece Não esquece Que você é incrível Capaz de realizar Coisas incríveis Aí na sua vida Combinado? Valeu, pessoal Tchau, tchau Tchau Tchau